Como Zaqueu, eu quero subir O mais alto que eu puder Poder te ver e olhar para ti E chamar sua atenção para mim Eu preciso desse Senhor Eu preciso desse, oh Pai Sou pequeno demais Me dá a tua paz Eu largo tudo para te seguir Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Mais um milagre Entra na minha casa Entra na minha vida Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Mais um milagre em mim Como Zaqueu, eu quero subir O mais alto que eu puder É só pra te ver E olhar para ti E chamar sua atenção para mim Eu preciso de ti Eu preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti, oh Pai Sou pequeno demais Me dá a tua paz Me dá a tua paz Eu largo tudo para te seguir Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Mais um milagre em mim Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sará todas as feridas Me ensina a ter santidade Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Mais um milagre em mim Porque o Senhor é meu bem maior Mais um milagre em mim E eu sou Quem é um milagre em mim Eu sou um milagre em mim E eu sou um milagre em mim